E ainda no Tocantins, o presidente Bolsonaro lançou o programa DNA do Brasil Talentos, uma parceria com o governo do Estado e que terá investimentos de 19 milhões de reais. O objetivo é garantir o desenvolvimento de talentos para o esporte, a formação profissional e a inclusão social de crianças e adolescentes. Lançado em Porto Nacional, no Tocantins, o programa DNA do Brasil tem como objetivo desenvolver talentos esportivos de crianças em situação de vulnerabilidade. Além da formação de atletas, o programa vai atuar na adequação e na criação de infraestrutura esportiva, orientação vocacional, implementação do sistema de gestão nos centros esportivos, disseminação das metodologias de atletas olímpicos e criação de uma campanha social para o envolvimento da população. Nós queremos descobrir no Estado de Tocantins, crianças e adolescentes com deficiências, que têm talento para o esporte e o recado é o seguinte, nós queremos ir para a Paralimpíadas e buscar todas as medalhas mundiais para o Estado de Tocantins. A intenção de integrar e descobrir talentos é muito bem-vinda. Um trabalho lá da Secretaria Especial de Esporte, mas que trabalha casado com o Ministério da nossa querida Damaris. A estimativa é que o programa atenda a 46 mil crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos. Ao todo, 235 escolas já estão inseridas no projeto. Além disso, será desempenhado um trabalho de qualificação de profissionais de 63 municípios da educação básica. Esses profissionais atuam com esses jovens e o diagnóstico que é feito pelo DNA do Brasil Talentos, ele vai contribuir para o direcionamento das atividades e esse diagnóstico, como ele faz um diagnóstico das questões físico-motoras, além de aspectos de composição corporal, ele consegue identificar também um perfil para a prática dessas atividades esportivas. e o direcionamento. A gente vai poder ver crianças ter oportunidades de poder chegar lá na frente e apoiar outras crianças, se não forem atletas, que serão pessoas do bem.